Depois do escárnio do pedido de juízes pra aumentar os seus salários pra mais de 50 mil reais, agora vem mais um penduricalho, mais um auxílio criado especialmente pra juízes e promotores que tá tramitando por meio de PEC e tá contando até com o apoio de Jair Bolsonaro que falou publicamente sobre esse assunto. Todo dia tem uma merda. Eu vou explicar mais sobre isso logo depois, claro, que você tirar aquela licença-prêmio no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, deixar o like aí no vídeo também, não se esquece do like, entrar no nosso Discord se você quiser mandar uma sugestão de legislação, no Telegram se você quiser responder nossas enquetes, bater um papo, enfim, receber as coisas em primeira mão e no nosso Zap do mandato se você quiser pedir um salve e etc e tal. E lembrando também, vamos lá, Academia MBL está aberta, as inscrições da segunda turma vão acabar, tem mais alguns dias apenas, se inscreva na Academia MBL e você tem 16, você tem 17 anos, não deixe que escolham por você, não deixem que os seus representantes não te representem, não deixe que o destino do país seja decidido sem que a sua voz seja ouvida, tire o seu título de eleitor, os petistas e os bolsonaristas estão fazendo campanha em massa pra que os seus eleitores de 16, 17 anos tirem o título. Você também precisa tirar o título, senão você vai ficar refém deles. É muito simples, né? Não tem mais muita argumentação pra ir além disso não. Muito bem, vamos falar então sobre a PEC, né? Como vocês sabem, Jair Bolsonaro destruiu o teto de gastos com a PEC da pedalada, né? Com a PEC dos precatórios, que mudou a fórmula de cálculo do teto de gastos. Tava lá o teto, numa boa, tranquilo, suavão, veio Paulo Guedes, fez uma laje, botou um churrasco, colocou uma piscina de plástico do centrão, fez um gatunete, assim, o teto tá todo lascado, assim, tá tudo zoado o teto de gastos e isso abriu espaço também, vamos lembrar que o teto de gastos, né, que impede que você gaste mais do que o ano anterior corrigido pela inflação, esse teto serve para os três poderes, né? Ou seja, o judiciário não pode gastar mais do que o ano anterior corrigido pela inflação, mesma coisa o executivo, a mesma coisa o legislativo. Se o Bolsonaro arregaçou o teto pro executivo, a mesma coisa acontece também com o judiciário e com o Ministério Público. Portanto, eles têm mais dinheiro dentro do teto de gastos pra gastar e eles querem utilizar isso pra quê? Modernizar o equipamento, dar uma maneira de agilizar os processos que ficam aí anos e anos parados, né, melhorar a eficiência do nosso sistema de justiça, investir talvez em inteligência artificial, é talvez colocar, né, alguma coisa que melhore a vida do cidadão na ponta? Não. Aumento de salário, aumento de benefício, né, uma PEC que cria um benefício, que dá um reajuste, que dá um aumento automático pro juiz e pro promotor a cada cinco anos. A cada cinco anos, além dos aumentos que eles já têm, naturalmente, né, além de outros aumentos, como agora eles estão pedindo aumento pra 50 mil, um aumento extra de 5% a cada cinco anos. Isso, vamos lá, o espaço dentro do teto de gastos que o judiciário e o Ministério Público tem é de 3 bilhões de reais, mas esse reajuste vai custar 4,5 bilhões de reais, o que significa que, mais uma vez, o que vai acontecer? Não só você, ou vai ter aumento de imposto, ou vão aumentar o imposto pra você, mais pobre, pobre, pra você que trabalha, que produz, pra você que acorda cedo, dorme tarde, pra você que tá aqui como eu tô gravando esse vídeo no sábado, você trabalha no sábado, você trabalha no domingo, você não tem dia de folga, o sujeito tem 60 dias de folga, o sujeito ainda tem o recesso que ele trabalha menos, o sujeito ainda pode trabalhar de casa quando ele quiser, agora, nesse momento de pandemia, você já tá indo pra rua, você já tá pegando busão, você já tá pegando metrô e vai pagar mais imposto pra pagar benefício pra um sujeito que já tá no 1% mais rico da população. Você, que tá no 99% mais pobre, vai pagar mais essa conta com o apoio do governo Bolsonaro por puro populismo, pra agradar o judiciário e o Ministério Público no ano de eleição, né? Além disso, o Supremo ainda tá pra mandar um projeto de reajuste, um projeto de aumento de salário pra esses que já ganham muito. Isso é, assim, a coisa que eu mais combato dentro do Congresso Nacional é privilégio, é você tirar dinheiro do pobre pra passar pra alto salário de rico, inclusive deputados, inclusive senadores, cheios de penduricalho, auxílio, mudança, gasolina, carro, segurança, isso e aquilo que todos vocês sabem que eu não uso e que é um absurdo. 30 milhões de beris, rapaz! Um absurdo que nós tenhamos o Congresso Nacional ou o Judiciário num momento de crise, num momento de pandemia. A inflação tá 10%, a inflação dos alimentos tá 18%, 19%. O mais pobre não consegue comprar uma cesta básica, não consegue comprar uma cesta básica. E nesse momento de crise, em vez de reverter um espaço no teto que foi criado artificialmente, já tá errado aí, já tá errado aí em criar espaço no teto artificialmente. Vamos fazer o quê? Vamos dar aumento de salário pra elite do funcionalismo público. O governo brasileiro, ele é uma máquina, uma máquina de tirar dinheiro do mais pobre pro mais rico. Não vem desse governo, não vem do governo anterior, não vem do governo antes, antes, de antes desse governo. Faz tempo. Já assim, sempre foi e continua sendo e cada vez mais é. Enquanto você não levantar sua voz, enquanto você não mostrar que tá indignado com isso, enquanto você não compartilhar, enquanto você não falar sobre esse assunto, enquanto você não pressionar, enquanto você não for na rede social de deputado pra dizer que tá indignado com isso e que não aceita a votação dessa PEC, as coisas vão continuar acontecendo como estão. E depois não adianta ficar reclamando. Se você não faz nada agora, num momento crítico como esse, não adianta depois ficar, ah, política não pressa, não me envolvo porque não tem jeito, baralim, baralim. Não tem jeito porque as pessoas decentes desistem. Não tem jeito porque as pessoas decentes, muitas vezes, são covardes e se omitem no momento em que precisam agir. É um absurdo. Essa PEC, assim, gente, não é um tapa na cara, é um soco, uma cotovelada, é assim, o rock balbô inteiro descendo com um trator, com uma cimentadeira, né? Você que assiste Joe Joe, com uma cimentadeira paralisada no tempo, caindo na sua cabeça. É a Vila da Folha inteira caindo, é o Pain fazendo lá o Shira Tensei. Shinra Tensei. Na sua cara, é você recebendo a Genkidama, de privilégio, de elite do funcionalismo público, na sua cabeça. É você recebendo a quebra das muralhas, o despertar dos titãs colossais e destruindo o mundo inteiro pra preservar uma pequena ilha de privilégios. É isso que tá acontecendo. E você não vai fazer nada? E você vai ficar quieto? E você não vai compartilhar esse vídeo? Você não vai espalhar essa mensagem? Primeiro, as pessoas precisam saber que isso tá acontecendo. As pessoas precisam saber que isso tá acontecendo. Porque os veículos de imprensa ainda estão tratando esse assunto com muita timidez. São poucas as matérias. Eu vejo aqui, uma aqui do valor econômico, outra aqui do Estadão, mas, assim, grandes veículos, rádio, TV, tá faltando espaço pra mostrar que num ano eleitoral querem tirar do seu dinheiro, do seu bolso, não pra ir pro funcionário público municipal, não pra ir pro sujeito que te atende na ponta, mas pra ir pro bolso de quem já recebe 30 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais do seu dinheiro. E pra fechar com chave de ouro, a PEC é de quem? A PEC é do ex-senador Gin Argelo, é uma PEC que tá sendo revivida agora, Gin Argelo, que foi condenado e preso na Operação Lava Jato. Pois bem, né, numa época em que o corrupto é indenizado pelo investigador que o colocou na cadeia, eles estão avançando mais uma vez, eles estão esticando a corda mais uma vez pra saber até onde vai a paciência da população. A minha já se esgotou faz muito tempo, eu tenho um colapso nervoso todo dia na Câmara dos Deputados, nesse ano principalmente de eleição, que é gasto, é porrada, é assim, todo dia uma pauta bomba no Congresso Nacional contra o seu bolso, o seu dinheiro e o que mais me deixa triste, o que mais me deixa triste não é só saber que eu, que você, que nós vamos pagar essa conta, mas que os nossos filhos e que os nossos netos vão pagar essa conta, porque eles estão fazendo dívida, dívida em cima de dívida e se o Bolsonaro ganhar no ano que vem vai continuar fazendo dívida, se o Lula ganhar no ano que vem vai continuar fazendo dívida e os nossos filhos e os nossos netos já vão nascer, assim, devendo cada um individualmente algumas dezenas de milhões de reais e isso, assim, é desesperador pensar nisso, é desesperador pensar que o que está sendo feito hoje vai sobrar para as costas dos nossos filhos e dos nossos netos, é muito triste saber disso, gente, desculpa o tom meio que de desabafo, mas é difícil, sabe, é difícil, é difícil, é cansativo, é todo dia uma porrada e eu preciso de apoio, eu preciso de vocês, eu preciso de mais energia, de mais, ah, mas está difícil, todo dia está levando porrada, meu amigo, não tem ninguém mais na linha de frente tomando porrada do que eu, dentro do Congresso Nacional, vendo essa votação, vivendo dessa votação e tomando pau de todo mundo lá, todo dia, né, então, enfim, é isso, gente, é isso, ou a gente toma uma atitude, ou a gente faz uma campanha firme contra essa PEC, né, porque assim, eu, nesse ano, já desisti de querer aprovar coisa boa, né, esse ano, aprovar projeto bom, no momento que está todo mundo indo numa onda populista, numa onda de demagogia, não tem como, agora, barrar coisa ruim, pelo menos barrar coisa ruim, a gente precisa, assim, é o nosso dever moral, se entrincherar, para barrar, essa PEC é assim, é um, assim, gente, pelo amor de Deus, gente, essa PEC é da vontade de chorar, da vontade de chorar, é, de ver um sujeito mais pobre, que vai ser obrigado a financiar isso daqui, gente, pelo amor de Deus, gente, vamos se mobilizar. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL